E a partir de hoje, a tarifa de água das cidades atendidas pela Sabesp fica mais cara. O aumento é de 7,88%. Para se ter uma ideia, para residências com consumo de até 10 mil litros por mês, o aumento será de cerca de R$ 2. O reajuste foi autorizado pela Arcesp, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado. De acordo com a Sabesp, esse reajuste faz parte da revisão tarifária feita a cada quatro anos.